Já que você falou mesmo a verdade, sai despedido, vai embora! Vai embora! Vai ficar grande, vai crescer com você! Não! Vai crescer comigo! Você não cresce! Mas você cresce! Então se você não cresce, mete só um lado, outro lado você guarda! Calma, calma! E essa botija aqui? Ah! Ele disse assim, essa aqui é para meter o gás, para não ter botija pequena, então somos esses aqui que é maior! Tchau!